Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da leção da Escola Sabatina. Estamos já na leção número 5 e o título da leção é Busque o Senhor e Viva. Vamos estudar um pouquinho mais sobre Amós, o profeta menor que nós estudiamos na semana passada e hoje vamos ampliar um pouquinho mais sobre o tema especificamente da búsqueda do Senhor. Está conosco mais uma vez o pastor Reinaldo Siqueira, ele é o diretor do SALT aqui na Divisão Sul-Americana, o reitor do SALT e ele também é doutor em Antigo Testamento, por isso estamos muito felizes de contar com sua presença. A felicidade é minha, pastor, de estar com vocês. Vamos iniciar como todos os esboços fazendo uma oração, pedindo a Deus sabedoria para estudar esta leção. Bom, donos Pai que está nos céus, tua palavra nos exorta a buscá-lo e é isso que queremos fazer de todo o coração. E para que possamos compreender melhor o que deve envolver esta busca e a entrega total a ti, nós pedimos teu Espírito para conduzirmos em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz alguns anos atrás que nós teríamos que sair de viagem com toda a minha família e acordamos um pouquinho tarde, em cima da hora, assim que todo mundo começou a correr, correr, minha filha mais nova estava ainda dormindo, acordamos ela, colocamos todas as coisas no carro e estamos prontos para sair. O ônibus sairia em poucos minutos mais. Quando minha filha mais nova, olhando para nós, disse, não vamos buscar a Deus nesta manhã, porque normalmente nós fazíamos o culto na família. Eu falei para ela, olha, hoje nós vamos fazer o culto no carro, no ônibus, porque já estamos bem em cima da hora. E ela disse, não, o culto não é assim enquanto caminhamos, nós temos que parar, buscar o Senhor e depois vamos fazer o que temos que fazer. E eu não tinha nenhum argumento para contradecer a ela. Assim que paramos um momento aí em pé, abrimos a lição, a Bíblia e a devoção matrinal, que se lê todas as manhãs, e leímos um pouco e leímos mais rápido do que de costume, fizemos uma oração rápida, subimos o carro e saímos logo para tomar o ônibus, que tínhamos que viajar. Quando chegamos lá, o ônibus já tinha saído. E não havia forma de poder subir, porque já foi embora, uns minutos antes já tinha saído. Aí todos nós olhamos para minha filha como a culpada, que ela tem a culpa aqui. Mas ficamos tranquilos ali, compramos mais um passagem, todo mundo estava em silêncio. E depois de uma hora, iríamos a sair, uma hora e meia depois iríamos a sair. Queríamos chegar mais cedo, mas tudo bem, chegamos tarde. Quando, uns 40 minutos depois, começamos a ver um barulho aí no terminal, e alguém começou a falar, gritar, enfim, queríamos saber o que estava acontecendo. O ônibus que tinha saído um pouquinho antes, tinha acontecido um acidente muito feio, muito fatal, caído num barranco aí, morreram 17 pessoas. Ali todos olhamos para minha filha com um olhar de satisfação, mas o culto familiar aquele dia salvou nossas vidas. Sabe, foram decisões. E foram também o fato de buscar a Deus, nos salvou a vida naquele dia. Buscar a Deus é o foco da leção desta semana. E existe vida apenas quando buscamos o Senhor, disse. Esse era o foco que estudaremos nesta semana. Vamos a passar a segunda parte em nosso esboço, que é a compreensão do texto. Vamos tocar dois pontos nesta leção. O primeiro ponto tem que ver com buscar o bem e deixar o mal. Não só é buscar o bem, é que deixar o mal. E, em segundo lugar, a mensagem de esperança, que está bem clara em Amoz, especialmente no capítulo 9. Nestas duas partes, então, pastor Siqueira, qual era o apelo que Deus fez, ou que o Seias fez, a seus contemporâneos em aquele tempo? Então, através do texto bíblico, nós parecemos que Deus usou o profeta Amoz para ele poder, então, apelar o povo a buscá-lo. Aqui, a nossa lição, o tema é esse. Buscai a Deus. Nós vemos isso no verso, capítulo 5, verso 6. Então, foi um apelo de Deus. Antes, no capítulo 4, Deus tinha anunciado um juízo que viria sobre Israel. E agora, no entanto, antes de trazer esse juízo, Deus está apelando o povo para buscá-lo, para que esse juízo não acontecesse, mas que eles pudessem encontrar a graça de Deus e não o seu juízo. Mas o que é esse buscar? Específico aqui na época de Amoz, nós vemos aqui no verso 14, 15, repete a palavra buscar, diz, Buscai o bem, e não o mal, para que vivais. E segue dizendo, O que isso quer dizer? Isso é algo muito interessante, creio, pastor, isso vai tocar nessa questão da vida do cristão, do culto do cristão, do crente. Nossa religião não pode ser simplesmente uma religião de palavras, ou uma religião que muita gente diz, é no espírito somente, e não na realidade. Um crente, um adventista, que adora a Deus no sábado, mas é desonesto nos seus negócios durante a semana. Um crente, um adventista, que vai à igreja e canta hinos, no entanto, explora o necessitado, passa a perna nos outros, consegue, quer dizer, a pessoa em si, ele tem de ser íntegro diante de Deus, tem de amar o bem, aborrecer o mal. E buscar a Deus aqui, é ser essa pessoa honesta, é ser essa pessoa nos negócios honesta, nos estudos honesta, um crente, um estudante adventista, que, bom, ele gosta de participar do coral, ele canta, ele participa do trabalho missionário na igreja, mas na escola ele cola. Isso não funciona para Deus. Buscar a Deus, envolve sem dúvida, buscar a Deus, fazer o nosso culto, orar, mas também levar uma vida, diz aqui, uma vida correta, segundo aquilo que é, de acordo com a palavra de Deus, com as leis de Deus. buscar o bem e deixar o mal. Exatamente. Não é somente buscar o bem, sino também o convite para deixar o mal. Em que consistia a adoração genuína naquele tempo e o culto falso, uma diferença, né? Olha, é interessante ver que, logo depois que nós partimos aqui para o final do capítulo 5, Deus fala que ele aborrecia as festas, as assembleias solenes, não tinham nenhum prazer, ainda que ofereçam holocaustos, diz, ele não se agradaria deles, nem tentaria para as ofertas pacíficas dos vossos animais servados. Na época de Israel, do norte, esse era um culto que era feito a Deus, misturando elementos pagãos. Adoração de bezerro de ouro, nós vemos aqui. Israel tinha esse problema, mas havia um outro problema a mais, era ser religioso, mas ao mesmo tempo praticar o mal. E Deus diz aqui, afasta de mim os cânticos, as suas orações, as melodias, antes, corra o juízo como água, a justiça como ribeiro, como ribeiro é um perene, como um rio perene. Ou seja, as pessoas eram muito religiosas, mas ao mesmo tempo praticavam, ele diz a Amoz depois, enganavam na balança, mudavam o peso da balança, compravam, faziam negócios desonestos, exploravam o necessitado. Então, Deus não aceita isso. A pessoa chega lá com uma boa oferta, mas ganhou, quando a pessoa ganha um grande lucro, desonesto. Deus não quer essa oferta. Deus não quer esse tipo de culto. Deus quer um culto de coração com integridade. Não falso, genuíno. Genuíno. E isso equivale a não somente sentir, e se não fazer o que Deus nos pede. Há pessoas, pastor, isso é uma dimensão que é muito comum em várias religiões, e pode ser um problema. Alguns estudiosos chamam isso de mentalidade mágica. A pessoa pensa que por fazer o ritual, Deus perdoa o mal que ele faz, quando está longe da igreja, longe do culto. Como uma compensação. Então, eu guardo o sábado, mas durante a semana, eu posso andar fazendo as coisas que eu quero, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu oro, portanto o Senhor me perdoa. Então, Deus diz aqui em Amoz, em Isaías 1 também, aqui Amoz falou para o Reino do Norte. Isaías no capítulo 1, ele fala para o Reino do Sul, para ajudar. Diz que Deus não aceitava nem sequer a adoração nos dias santos, nem sequer do sábado, quando as mãos estavam cheias de sangue e de iniquidade. Então, Deus quer um coração totalmente entregue a ele, um coração dedicado a ele, em justiça, com uma vida íntegra, e não uma vida dúbia, dois padrões de moral, dentro da igreja, fora da igreja. Eu vou namorar uma jovem, eu me comporto como qualquer jovem do mundo, num namoro. Não é assim. O jovem cristão tem de ter um namoro cristão também. Esse padrão duplo, dualístico, como se aquilo que é da fé não importa para o corpo. O corpo não contamina a alma. Isso não existe na Bíblia. Deus é um só e nós devemos adorá-lo também de um coração somente. Em Amoz, nós também encontramos uma mensagem de esperança. Especificamente, em que consiste essa mensagem de esperança? O finalzinho do livro de Amoz, capítulo 9, depois, porque o livro de Amoz mais tem mensagem de juízo, mas os últimos versos do livro de Amoz, fala de uma promessa de restauração. De restauração, diz aqui, da tenda, do tabernáculo caído de Davi. Diz que Deus um dia iria restabelecer o tabernáculo caído de Davi, e a ele se reuniria várias nações ao redor, e o povo de Israel também. No Novo Testamento, no livro de Atos, quando os gentios começam a se converter juntamente com os judeus, lá no livro de Atos, eles tomam este verso, em Atos 15, e dizem, é o que está se cumprindo agora, ou seja, uma igreja que chama pessoas de todas as origens, judeus e não judeus, americanos, brasileiros, africanos, chineses, pessoas de todas as origens, a participar da igreja de Deus, essa igreja é resultado dessa restauração que Deus irá, já começou a fazer, e vai terminar quando Jesus estabelecer o seu reino, uma vez por todas. E essa é a promessa que está no finalzinho do livro de Amos. Então temos uma promessa messiânica aqui. Exatamente. E que também aponta e nos alcança a todos nós. Vamos agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Uma pergunta que todos nós nos fazemos a estas alturas, como manter a esperança viva? Como nós podemos diferenciar entre o bem e o mal? Como nós podemos chegar a um equilíbrio de fazer o bem e também creer no bem? A palavra que Deus usa na Bíblia é sabedoria. Deus concede ao coração que tem sede e fome das coisas de Deus e clama por ele, ele concede sabedoria. A capacidade de poder diferenciar entre o ruim e o bom, o mal e o que está certo. Essa sabedoria é a que Deus quer conceder permanentemente ao seu povo. Mas não a todo mundo, né? Sino a quem busca sinceramente. A Bíblia fala, né? Me buscareis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Que todos nós possamos refletir seriamente nisso. Possamos buscar de todo o coração o reino de Deus e sua justiça. As mais coisas Deus nos vai conceder também. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nesta última parte, nós também chamamos de a pratica. Como vamos praticar agora, né? Eu me lembro que minha mãe nos cozinhava aquele mingau de avenha. Só que ela não colocava açúcar. E nós nos acostumamos a tomar um mingau de avenha sem açúcar. Até que um dia, quando eu era criança de sete anos, talvez, visitei a casa de um primo. E quando eu fui a provar um mingau, ele tinha muito açúcar. E eu não consegui comer. Porque meu paladar estava acostumado só a comer sem açúcar. Como que depois eu me acostumei a comer com o mingau com açúcar? Porque o processo de comer, comer, até que finalmente o paladar se acostuma. Aqui, a Bíblia fala que nós temos que aborrecer as coisas ruins e amar as coisas boas. Como o nosso paladar, que está acostumado a comer coisas ruins, vai gostar de coisas boas? É que Deus transforma os paladares. Deus transforma o nosso querer e depois atua em nosso ser. Essa é a verdadeira transformação. Trocar, mudar completamente o nosso paladar para gostar, para pedir com alegria e comer com alegria as coisas de Deus. Pessoas que não gostavam da música, cristã, agora gostam. As pessoas que gostavam, agora gostam das coisas de Deus. Essa transformação que produz Deus no coração do ser humano. Mas nós precisamos nascer todos os dias. Que Deus possa nascer em teu coração todos os dias. Nesta semana, busque o Senhor. E o Senhor o encontrará e te dará toda essa mudança de coração. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. O Senhor, por favor, transforma o nosso paladar espiritual para que possamos gostar das coisas de Deus. Te suplicamos isso. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.